O colega aqui faz uma provocação, que é algo que vem me afligindo aos últimos tempos. Eu sou palmeirense. Recentemente, o Palmeiras teve duas manifestações de jogadores no sentido reacionário, flertam com o fascismo. Primeiro, a declaração do Felipe Melo, pró-Bolsonaro. E agora, do Deola, ainda é muito identificado como um goleiro do Palmeiras. Também foi uma declaração de cunho machista, de cunho fascista. A gente vive em tempos de mídias sociais, de que o jogador deixa de ser somente um jogador e ele passa a ser um influenciador cultural agressivo. Todo jogador mais conhecido tem um Instagram, Facebook, Twitter, e ali vira um meio dele expor os pensamentos dele. Jogadores de futebol, em sua maioria, tal qual torcedores, têm uma origem humilde, também periférica. São um reflexo claro de como esse discurso está chegando nessas camadas da sociedade. Então, como lidar hoje em dia com esse futebol? A declaração do Deola, para quem não acompanhou, é absurda, justificando a agressão àquela professora que foi agredida por um aluno, porque ela também tinha aplaudido nas redes sociais a ovada no Bolsonaro. Cada vez mais a gente tem acesso às redes sociais dos jogadores. Inclusive, se cuida até o que eles curtem. Ah, olha, o fulano curtiu a foto do outro time, que absurdo. Absurdo, né, e tal. Então, tem essa patrulha muito forte. Na semana que teve a boataria de que o Inter contrataria o Felipe Melo, através da imprensa, a gente ficou sabendo que ele quase foi parar lá. Foi uma semana relativamente tranquila, assim, na ouvidoria, porque nós víamos da quinta vitória consecutiva. E sempre, né, na ouvidoria de um clube de futebol, a maior demanda é o futebol. Mas naquela semana nós tivemos 18 e-mails contra, que estava acontecendo, sistema de jogar contra determinado jogador e tal. 20 e-mails a favor. Foi a primeira semana, assim, que a gente deu uma respirada, né, que o elogio superou a ofensa. E 40 e-mails falando sobre a não contratação do Felipe Melo, dizendo que iam deixar de ser sócios e tal. E, apesar de existir esse discurso, ah, mas ele vai ser pago para jogar, não para falar. Tem essa preocupação, sim, e eu fiquei positivamente surpresa, né, com essa repercussão da rejeição ao nome do Felipe Melo pelas questões ideológicas dele. É aí que a gente tem que entrar, né, levar essa discussão e buscar esse torcedor aqui, como o André tinha falado, né, de despertar o torcedor, de buscar esse torcedor e trazer essa consciência política e mostrar que o futebol é composto de todas as coisas que a sociedade já é composta. Dizer do Felipe Melo é difícil, né? A gente fez uma postagem na página que foi um desastre. O cara joga, mas ele falou, mas ele... E é isso, ele não é pago para jogar. Ele é pago para jogar, ele joga super bem, foda-se o que ele fala. O jogador de futebol hoje, ele é uma mercadoria. Ele não é visto como um trabalhador. Ele não tem consciência de classe, ele não sabe disso. Ele pode vir da camada popular, mas o salto que ele dá em termos de quantidade de dinheiro faz com que ele não se perceba como um trabalhador. Ele é um famoso, ele é o ídolo. E aí, eu sou professora, quando vem um aluno e vem falar, eu quero ser jogador de futebol. No imaginário dele, ele vai ser o Neymar, cara. E não vai. O Neymar é o produto desse futebol moderno que a gente está vendo. É uma mercadoria, é um negócio que quando não interessar mais para o clube, ele vai voltar para o Brasil destruído e não vai fazer mais nada em clube nenhum. Porque a gente já viu tantos outros jogadores. Não é só o Felipe Melo e o Deola, mas também o Jadson do Corinthians. Há uma disputa ideológica na arquibancada, em termos dos torcedores. Inclusive dos atletas. E aí o Felipe Melo, o Jadson e o Deola também devem ser disputados. Eu acho sensacional quando páginas de palmeirenses falam no meu Palmeiras não cabe um jogador fascista. Não quero. E a gente delimitar, que é muito mais do que o futebol. O cara pode ser um grande craque, fundamental, e que o Felipe Melo está longe de ser. Mas ele pode ser um cracaço de bola, o maior jogador, o gênio da raça. Pode ser o Neymar, para falar no nosso mais importante atleta profissional de futebol nesse momento. Pode ser o Neymar. Se fizer alguma declaração racista, homofóbica, machista, fascista, a gente tem o dever de disputar essa discussão ideológica com o Neymar. E execrar o Neymar. É curioso, também numa sociedade tão racista, parte da torcida foi implacável com algumas coisas que o Pelé falava. Porque o Pelé era negro, né? E aí era tido como um ignorante, um imbecil, um cara que vem das camadas populares. O Neymar já se branqueou. A aparência dele já passou pelo processo de branqueamento. Talvez a gente seja mais tolerante com as práticas e as falas sexistas e machistas do Neymar do que nós fomos em relação ao Pelé. Acho que a questão é a seguinte, nenhuma intolerância é tolerável. Parta de quem for. Esse espaço mesmo de disputa, esse espaço mesmo de discussão. A gente não pode renunciar à disputa dos jogadores, desses atletas. Por mais que sejam ricos, que já tenham ascendido socialmente, que tenham um poder aquisitivo que os aproxime mesmo das camadas dominantes da sociedade, essa é uma questão importantíssima. Agora, além de disputar os jogadores e disputar em duplo sentido, no sentido da gente quebrar a amplitude, aquilo que pode se disseminar a partir da fala de um atleta como esse, que tem uma amplitude nas redes sociais tremenda, mas apontar, por exemplo, as contradições do discurso fascista, desse discurso da ordem. Por que o que faz o Felipe Melo? Ele quebra a hierarquia. Vem da fala fascista, disciplinadora, hierárquica, daquele que vai botar a ordem no país, que é o Bolsonaro, que vai enquadrar todo mundo, e ele quebra a hierarquia atacando o seu chefe imediato, que é o técnico. Opa! É essa a ordem? Então, nessas discussões, a gente não pode se furtar, a gente tem que comprar. Futebol nada mais é do que o reflexo da sociedade que nós estamos vivendo. Na década de 70, na época do tricampeonato, era a época do Brasil é meu deixo. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. A Copa do Mundo foi utilizada como propaganda do governo militar. Se usou a seleção brasileira e a população embarcou. Depois, no final da década de 80, a campanha das diretas, os jogadores, não a sua maioria, nunca a maioria. Porque a maioria dos jogadores de futebol está lá, querendo ganhar dinheiro. É o esporte que é coletivo, mas que é mais individual possível. Que é o seu sucesso financeiro, que importa. Mas a gente tinha figuras como Sócrates, orador do discurso da diretas, Casagrande, Vladimir, Reinaldo, Afonsinho. Havia um grupo enorme de jogadores que estavam se posicionando politicamente junto com uma grande parte da sociedade brasileira. O que nós estamos vivendo no futebol hoje nada mais é do que o reflexo que nós estamos vivendo hoje na sociedade brasileira, de uma parte da sociedade apenas observadora de tudo, atônita de tudo, desiludida com tudo, achando que tudo é igual, e uma parte crescente de direita, fascista, que está crescendo não é só no Brasil, está crescendo no mundo. Esse é um fenômeno mundial, com as contradições da esquerda, para onde o capitalismo está indo. Estamos com um cara aqui de 66 anos. O nosso papel, claro, é remar contra a maré. A esquerda é a minoria no país. Se fosse maioria, o Temer não estava no governo e a Dilma não tinha caído. Se tivesse colocado dois milhões de pessoas na Paulista, dois milhões de pessoas em Copacabana, dois milhões de pessoas em Salvador, o governo não tinha caído. Arrebentado Curitiba, lá, o Lava Jato, o Cacete A4, queimado o Congresso. Então nós somos minoria. Nós temos que continuar remando com a maré. Mas não deixemos de ter isso claro na cabeça. O trabalho que vocês fazem, no Palmeiras, as camisas antifascistas, é um negócio de kamikaze, né? O Palmeiras teve Filipão, que adorava o Pinochet. A Mancha Verde foi uma torcida fascista. Agora, a gente tenta se organizar. Por exemplo, nós tentamos, né? A iniciativa foi da Gaviões. Quando teve o caso da Chapecoense, nós fizemos primeiro uma discussão lá dentro da Gaviões. Conseguimos convencer a direção da Gaviões, o conselheiro, um pacto de união entre as torcidas para acabar com a violência, porque senão era um momento que nós estávamos enfraquecidos, o judiciário ia acabar com as organizadas. E foi desenvolvido o trabalho junto com a torcida independente do São Paulo, e nós fizemos lá uma manifestação em frente ao Pacaembu. Tinha lá, seguramente, 5 mil pessoas dos mais violentos. Está tudo lá, cara a cara, com a Mancha Verde, com a Independente, Gaviões. Porque é um policial. Não aconteceu nada. E de lá para cá, fizemos um pacto de não violência. Quer dizer, quem deveria chamar isso deveria ser o Estado. O Estado deveria atuar. De grande parte da violência ocorre porque acontece 10 caras da Independente ou da Mancha Verde ou da Gaviões pegam um coitado da outra torcida, massacra e arrebenta o cara. São 10 criminosos. Quem deveria apurar isso seria a polícia militar, a polícia civil. O Estado se omite. E aí o outro grupo fala, bom, agora vamos se vingar. E não para nunca. Vira Israel e Palestina. Então nós fizemos um pacto, uma conversa. Não vai ter mais isso. E não teve. De lá para cá não houve mais conflito nenhum. Claro, o doutor Paulo Castilho, que é o promotor público, diz que isso é um ganho que foi a partir do momento que passou a ter torcida única no estádio. O cacete. Foi nada disso. Quem organizou isso foi o povo. Se reuniu lá e tomou a decisão. Não vai ter mais briga. Tem mais coisa ainda, né? Até precisa ter o aval do PCC, né? Teve uma briga. Tá bom da serra aqui. Se o Palmeirense, da Mancha Verde, pegaram um corintiano, ele não vai responder para os corintianos. Ele vai responder para o partido lá. Você vê como a omissão do Estado faz com que até o PCC se torne o avalizador de pactos entre torcidas organizadas. O movimento social está chegando nesse ponto. Isso é reflexo do momento que nós estamos vivendo no país. O jogador de futebol hoje, vocês veem a questão do bom senso, que era um negócio que vai criar alguma coisa nova, né? Virou um movimento de ex-jogador, porque quem está atuando sofre repressão, recua, e aí é o seguinte, nós vemos uma sociedade da mercadoria. O que acontece no futebol moderno é isso. O torcedor virou cliente, o jogador de futebol é uma mercadoria, ele quer cada vez mais aparecer, é self. Infelizmente, isso é sinal dos tempos. O nosso papel aqui, ver o número de pessoas que estão aqui. Somos a minoria, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que abandonar, não está ao contrário, né? Tem que aprofundar. Mas sem grandes ilusões que nós vamos conseguir mudar. Quando o país todo começar a mudar, porque as coisas mudam, a história muda, né? Senão nós estaríamos vivendo dentro do comunismo primitivo lá. A história vai mudando. Uma hora está para a direita, uma hora para a esquerda, uma hora... Isso vai ter volta um dia, né? Pode demorar um pouco, mas vai ter volta. E nós temos que nos preparar para essa volta. O trabalho de tentar criar uma anticandidatura na CBF passa por isso. Que futebol nós queremos? Que torcedor nós queremos? Tem que pegar coisas estratégicas, né? A Naga, a gente fala com os caras da que sentam lá no meio, os coxinhas, que hoje são a maior parte do estádio, que é um negócio que dá um desgosto tremendo para quem é corintiano, ter coxinha majoritariamente num estádio do Corinthians. Se alguém assina um sinalizador, eles vão aprender, não cantam, não cantam. Agora, nós temos que, então, trabalhar a questão da alegria, das bandeiras, da beleza do futebol. Porque isso é uma maneira tática, estratégica de você atrair as pessoas. As organizadas têm que se reunir em torno disso. A anticandidatura na CBF tem que dizer, olha, ética no futebol, limpeza. Já que a direita falou tanto em limpeza e ética, vamos usar esse discurso agora a nosso favor. Onde tem mais bandido tirando Brasília atualmente é na CBF, né? Então, o discurso tem que ser a favor da ética, da honestidade. Aí a imprensa até vai abrir um espaço. De tudo que nós estamos vivendo, a cabeça das pessoas foi feita por essa mídia, não tenha dúvida nenhuma. Se a mídia brasileira não fosse o que é, jamais o país chegaria na situação. Eu fui jornalista da Veja, da Globo, da Folha. Abandonei o jornalismo em 1984 porque eu não aguentava mais manipular a cabeça das pessoas. Imagine hoje. Trabalhei na Globo, porra. Deve dar um tiro na cabeça. A grande mídia hoje é criminosa. É ela que levou o país pra isso. Não existe Moro, não existe CBF, não existe nada. A mídia não desce esse espaço que deu quando lançaram lá o filme do Lula. Porra, não saiu em lugar nenhum, ficou escondido, desceram o cacete, o do Moro, primeira página do jornal. Essa é a mídia. A população é o reflexo da mídia. É difícil, você vai discutir com uma pessoa que tem, o Dintem é Globo, Folha, Estado, é um rolo compressor, eu senti isso na gaviões. Você é um criminoso? Não, não sou criminoso. Mas a mídia diz que você é um criminoso. Você acredita nessa mídia? Não, nessa mídia eu não acredito. Ah, mas na mídia que diz que as organizações são criminosas, você acredita? Ah, eu acredito. Porra, não dá pra juntar as coisas, você não entender o que é a mesma mídia? Então, estamos vivendo momentos de trevas. Tem que ter consciência disso. Não adianta a gente querer avançar mais porque a gente bate na parede. Se a gente vai com o discurso correto, corretíssimo, pra nós, simplesmente não ouve. Tem que dar um passo de cada vez, tentar juntar o torcedor pra temas que a gente consiga atraí-lo. E quem governa é o mercado, né, gente? O Brasil quem governa não é o mercado. 90% do povo quer fora tema. 90% do povo não quer reforma trabalhista. 90% do povo não quer privatização. 90% do povo não quer reforma prevista. Vai acontecer tudo. Tá acontecendo tudo. Foda-se o povo, desculpe falar. Que democracia que nós estamos vivendo. Quem manda é o mercado, porra. No futebol não é diferente. Foda-se o que o torcedor tá pensando. Olha o negócio, a diretoria do São Paulo, que é um dos clubes mais fechados, um feudo ali das famílias. Nessa questão de baixar o preço dos ingressos, estão transformando o São Paulo no time do povo. Paraisópolis inteira é São Paulo. Hoje vai a caravana. Porque o preço é baixo. E o Corinthians, que era o time do povo, o ingresso é 180 paus, 120 paus, 150. E é isso, não se discute. Tem que pagar a arena ou babaca do coxinha corintiano que não ia no estado antigamente. Agora não, agora nós somos elite. É o domínio ideológico, né, gente? Tem um domínio ideológico do mercado sobre nós. Saudades do Pacaembu e do Morumi. Entregar o Pacaembu é horroroso. E entregar a Petrobras e o pré-sal, então? Meu Deus do céu. E a Amazônia? Nós estamos vivendo o tempo dos índios. A gente dava lá o pau-brasil, o ouro, eles davam o espelhinho pra nós. E é legal. A pessoa está achando bacana. A situação é dramática mesmo. Mas tem volta. Amanhã vai ser outro dia, né? Os clubes também tem que tratar melhor os jogadores, cuidar melhor. Os caras são um bando de alienado, com aquele monte de fio. Um conversa com o outro. Aí ficam falando essas besteiras aí, igual o Felipe Melo aí. Conversam muito com o César Maluco. Ele fala que a academia que ele jogou, tudo. Um conhece a vida do outro, sabe o que está se passando, né? Tem uma amizade maior. Hoje em dia, o cara não sabe nem quem está do lado dele no ônibus ou no avião no jogo que ele vai ter lá do clube dele. Os sindicatos dos jogadores também deviam cobrar os caras pra ler mais, né? E se esclarecer politicamente. O monopólio da comunicação. Se uma comunicação está numa rede só, o que ocorre? Em 1950, quem dominava as comunicações do Brasil era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Hoje, você vê a quantidade de torcedores ainda de clubes do Rio de Janeiro. Por influência ainda da Rádio Nacional daquela época ainda que era um monopólio, né? Igual a Globo é hoje. O próprio Flamengo foi criar esse ninho do Urubu aí. É uma arena pra eles neste jogo Palmeiras e Flamengo que o Jairus pegou o pênalti. É a questão das fotografias, né? Uma foto muito interessante. Logo em seguida que o Jairus pegou o pênalti, a torcida do Flamengo atrás, aquela quantidade de nego tirando fotografia ali. E de brancos, não tinha negro. Do Flamengo, lá no Ninho do Urubu. Então, são os sintomas que a gente tá sentindo aí, né? 9, 8, 7, que a gente tá sentindo aí, né? que a gente tá sentindo aí, né? E aí,